Tá com a grelha, que, 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 quentinha da Eliane, quem vai dar rabada hoje, minha gente? Presente! Eu tô falando da comida, eu tô falando da minha rabada, amor. Então tô fora. Opa, eu tô dentro, hein? Tá dele e você? Solange, tá dentro ou tá fora? Ih, minha rabada tá de molho hoje. Solange, Solange, deixa eu falar um negocinho com você, Solange. Solange, olha assim, quando você botar a tua rabada na mesa, eu tô pronto pra almoçar, viu? Parece que é o SUS mesmo, né? Só o saliente. Mas qual é a sua, Sassá? Pô, vai ficar empatando? Já tava quase aqui rolando, aqui, quase pegando. Pega aqui, ó, a perninha do grilo. Minha gente, eu só tô querendo vender a minha quentinha, eu caprichei no Adrião, aí nessa rabada. Ai, preciso também fazer, você falou no Adrião, preciso fazer minha zona do Adrião, sabia que meu rabanete tá igual um kiwi, de tão peludo. Olha aqui, a comida que vocês estão oferecendo piorou pra cacete, hein? Se fosse só a comida que tivesse piorado, amor, tava bom. Amigo, o dia que você achar uma comida de hospital boa, você me avisa que eu vou correndo comprar uma quentinha de lá. Gente do céu, a sala de cirurgia tá um calor, aquilo lá tá parecendo uma quentinha. Esse hospital não tá funcionando nada aqui hoje? Não, pra mim o senhor funciona todo dia. Sassá, pelo amor de Deus. Pacete, cara, meu Deus do céu. Isso aqui, ó, uma comida azeda, sem qualidade. Ah, eu sei o que que é isso, sabia? Nossa, eu tava ficando com o Gilson, me deu uma comida azeda, nossa. Eu falei, olha, querido, mexe o pé, tá? Porque se você vai comer o cozido, põe pimenta. É, então, isso aqui tá parecendo uma lavagem, né? Lavagem tá o teu leito, né? Que tá parecendo um lugar de porco. Porque tu não tem modos, tá ali, tá mais sujo que o meu CPF, seu porco. Aqui, pra eu falar em nome sujo, vocês podiam me ajudar a limpar meu nome e comprar a minha quentinha. Ela é 15, com carteirinha eu faço meia. Tá maluca, Eliane? Você não sabe que não pode vender comida aqui pra paciente? Ainda mais essa comida aí gorda. Isso é gordofobia, hein? Parou que a minha comida é de comer rezando, meu bem. Rezando pra não passar mal, né? Porque a última eu comi trincada no Pai Nosso, ainda falei, tá amarrado, ainda botei na encruzilhada pra não ter erro. Ó, a gente não vai comprar comida nenhuma, hein? A gente tem direito a comida de graça aqui. É, a comida de graça você tem direito, agora se é gostosa... Ó, colega, só queria falar que eu sou de graça e sou gostosa. Deixa comigo, deixa eu começar que eu resolvo aqui. Escuta aqui, ó, a gente não tem culpa que o diretor do hospital, ele trocou a cozinheira porque ele queria economizar 50 reais. Ué, se quiser eu faço uma conta alta, porque aí quando você receber alta, você me paga. Ah, puta, eu já falei que não pode vender comida aqui dentro, ô. O senhor aqui, ó, se adianta, hein? Parou de ficar aí reclamando de comida, porque já não basta o meu salário, você é horrível. Eu tenho que ficar ouvindo ataques de pelanca de paciente lá. Não, senhora, enquanto eu não resolver isso, eu não saio daqui. Eu vou lá fora, então, ver se eu consigo ter sorte de vender minhas quentinhas, pelo amor de Deus. Vem cá. O que é? Vem cá. O que é que tá aprontando já? Espera, só vamos vazar. Solange, Solange. O quê? Tão te chamando lá da enfermaria. Ah, gente, não acredito. Tomar de problema, é? Ah, problema eu resolvo todos. Aqueles que eu não resolvo, eu transporto, né? Senta aí que eu levo. Ah, não, juro? Senta aqui em povo, isso. Isso, isso. É, isso aí. Cadê? Olha, cloco. Com licença, gente. Nossa, deixa eu te falar. O que é? Me vende uma quentinha dessa aí, eu te pago na hora. Cadê? Calma aí. Eu quero na hora. Tá, tá aqui na hora. Tá, tá ótimo, obrigado. Tá bom? Fai com Deus, tá bom? Você também, fica com Deus. Tudo de bom, boa revenda, tá, piranha? Tá bom, babaca. Aqui, tudo bom? Tô vendo a sua situação, que drama que você tá vivendo, né? Olha só, o seguinte aqui pra te dar, a primeira eu dou de brinde, depois... Depois eu continuo dando de brinde, esquece esse exemplo. Na verdade, só divulga, divulga pros seus amigos de leito que eu tô fazendo serviço de delivery na cama. Tá bom? Ele tá acabado, mas dá um caldo. Dá licença, gente. Vocês tá vendo que eu tô fazendo o carrinho, ficando o caminho? E aí você tá pegando um jogo sujo comigo. Se eu vejo uma coisa dessa, eu não resisto. Eu ataco você? Aí vai falar que é a série, não funciona, mas eu vou te atacar. Olha o movimento, Maricinha. Nossa, hein, Clóvis, tá atirando pra tudo que é lado hoje, hein, bicha? Não, atira pra tudo quanto é lado, ela é na comunidade quando a PM entra, olha só, traçantes, ponto 9, é tudo. Porque lá tu vê balão, porque aqui a gente vê uma jujubinha, né? Não sabe de nada, inocente. As pecanas cenouras é que tem os melhores sabores, né? É, eu gosto de cenoura. Maricinha, eu fiquei achando estranho, né, que o Clóvis falou que se autopromoveu com uma segurança. Ele é seguro, ele é um rapaz bem seguro. Será que ele é aquele famoso homem tartaruga? O que é o homem tartaruga? Que só põe a cabeça na hora certa. Deixa eu falar cada bobeira, não sei de onde tu tira isso. Agora vem cá, falando sério, tu demorou esse tempo todo pra limpar uma recepção? Eu tava caprichando nos pilares, sabe por quê? Eu sou caprichosa de pilares, eu sombo na cara da sociedade, amor. Tá, agora olha aqui, ô safá, eu já te falei, onde se ganha carne e não se come o pão, coisinha. Não sei por quê, que eu adoro pão com carne, ainda coloca um ovinho. É, tu gosta mesmo é de pensar putaria, né? Não, eu prefiro fazer. Ah, olha só, safá, tu brinca mesmo, varão. Que eu quero ver no dia do juízo final o que que tu vai dizer. Eu também, sabia, queria ver você. Porque tu vai falar tão embolado que até tu falar tudo e Deus já te botou no inferno. Ai, tá amarrado, papá. Tá amarrado a tua língua, sabia? Nossa mãe. Por quê? Meu Deus do céu, e você fica falando é muito, sabe por quê? Eu que dei de comer pro paciente, amor, ele tá saciado, tá bom, amor? Ai, saciado, que pouca vergonha. Que pouca vergonha? Era da quentinha da Heliane, que agora eu tô servindo delivery pra eles, tá bom, amor? Ô, saciado, tu tá ficando maluca? Isso é ilegal, tu tem pacadeia? Até que não é ser ruim não, hein, Marisa? Nossa, só fala merda. Nossa, não, e ó, tem uma tesão em bandido, nossa, soubeu um bandido com fome. Ai, eu gosto de ser mulher de bandido, é isso mesmo. Olha só, só quero saber, a vida é tua, tu faz o que tu quiser. Te agradeço. Agora vamos acabar logo de limpar isso aqui, porque daqui a pouco o doutor René tá chegando. Então pode parar que eu já cheguei. Ué, mas doutor René, então não tava na hora do almoço? É, pra você ver, às vezes eu nem como aqui, só vou comer quando eu chego em casa. Pois sabe. Tu come mesmo em casa? Não, o senhor não tem nada que ver com... Ó, tem descrição essa se metendo na vida do doutor? Quantos filhos você tem? Ah, dois. Ah, eu tenho três. Mas o que é isso, gente, hein? É um bate-bola com o doutor René aqui, o que tá acontecendo? Não, gente, olha, eu quero pedir desculpas. Eu, quando eu estou com fome, olha, eu fico igual foto sem filtro, sabe? Impostável. Ô, doutor René, tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Cumpra a quentinha da Lilia, menina, comida é gostosinha, temperinho caseiro. Tempelinho? Não. Não. Explica pra ele. É temperinho, é que ela tem problema na linguinha. Tempelinho? Deixa eu te falar, é uma delicinha cremosa, viu? Olha... É sério, gente, eu posso confiar na comida dela? Morra, palavra de honra. Pode sim. Liga, liga aí. Você sabe o telefone dela de cor? Eu não sei de cor. Então, calma. Eu vou arriscar porque eu não vi nem vocês. Tranquilo, é 974. Bota o 21 pra não cair errado. 974. 7444. 7444. 4444. 4444. É telefone de piranha pra falar. Pra gente não esquecer. Ó, tá chamando, tá chamando. O senhor vai curtir, é uma comida boa mesmo. Eu não sei, eu tenho medo de me arriscar. Alô? Alô, Sassá Delivery, que posso ajudar? Como assim, mas não é o telefone da Eliane, Sassá? Aperte 1 para a comida vegana. Aperte 2 para carne e ovos. Aperte 3 para sobremesas. Carne e ovos. Adicional de ovo? Sim, sim. 4. 4. Adicional de queijo? Não. 7. Sem nada, asterisco, jogo da velha. Queijo não é? Para de palhaçada, doutor Renê. E eu caio na tua brincadeira, né, Sassá? Eu sou patético. Então, bicha, você vai querer... Desculpa, bicha não, doutor Renê. Você vai querer realmente a comida? Como é que tá isso? Eu vou querer, sim. Ah, então tá, porque a gente tem que, sabe... Ah, não tem que ter complemento no nosso salário, porque não dá só de faxina, não dá, né? É, verdade. É, isso é verdade. Aliás, se você quiser decorar meu telefone, anota, passa para os teus amigos, eu tenho maior tesão em homem de branco. Não, sério, ontem eu peguei um que me deu um trato. Ele era médico? Não, cabeleleiro. Nossa, fez barba, cabelo e bigode. Sassá, você não tá vendendo comida para paciente aqui dentro, né? Tu acha que não tem consciência? Deixa eu falar com ele, que ele... Olha só, doutor Renê, com todo respeito, olha para a nossa cara, se tem uma coisa que eu e a Sassá, a gente não gosta é mentira. Eu vou confiar em vocês, viu, gente? Agora dá licença, eu vou correr, quando chegar comendo eu vou comer. Vai, o senhor vai gostar, doutor Cê, você vai comer todos os dias. Vai lá. Sassá, a primeira coisa é isso. Que merda que a gente fez, Sassá? Pecadora, pecadora. Pecadora não, Sassá, Sassá, que eu fui para o inferno por causa disso. Ai, meu sonho era para o inferno, sabia? Para eu poder fazer malabares, cusper fogo com cão. Você fala merda? Ai, meu Deus. Ai, sai da frente, está vendo que vai ficar rindo. Eu quero a disqueira. Oi, Leandro. Ah, é o disqueira que eu quero, ó. Eu me amarro na tua rabada, mas eu sonho é com cuscuz. Eu passo para você. Nossa, hein, Clóvis, hoje eu não vou ficar nem na tua frente no vestiário, que está perigo, hein? Eu estou com capeta. Nossa. Repreendido. Oi, Eliane, eu vou precisar de mais, tá? De mais um pedido. Mais o quê, Sali Nilson? Eu tenho um pedido para te fazer, que não é Sali Nilson, é Sassá. Respeita a minha história de superação, tá, bicha? Ah, tá. Então eu tenho um aviso para te fazer. Se você estiver vendendo quentinha para paciente, vai dar ruim, hein? Porque paciente não é que nem torradeira, não. Porque se pifar, a gente troca o pininho. Homem também não, tá? Porque se pifar o pininho, eu nem uso, tá? Porque eu gosto de homem com garantia estendida, a longo prazo. Se é que você me entende, tá bom, queridona? Elange, explique aqui uma coisa. Você acha que eu sou irresponsável, que eu só penso em dinheiro e faria qualquer coisa para vender minhas quentinhas? Acho. Acertou. Ah, Sassá, depois, hein? Sá, para, bicha, ó.